Eu vejo dois desafios, mas ainda sujeitos a muito aprofundamento. É uma área em construção. A agência ainda tem muito a pensar sobre de que forma elas relacionam com os consumidores. Então, eu vou passar, não me ignorando, mas isso eu acho que é o que está mais claro para todo mundo. Eu mantenho todas as atribuições que eram da Aru de receber reclamações, registrar, dar tratamento, etc. Então, essa é a parte que já era bem feita pela Aru e precisa de algumas melhorias, mas que a Natal já incorporou isso há muitos anos. Do ponto de vista interno, o que eu vejo da superintendência é... Aí, xerifa dos consumidores é um título que, de fato, não me agrada nada. Mas o que eu acredito que seja um desafio da superintendência é sustentar o viés do consumidor nas discussões da agência. Então, brincando com a história dos pesos e contrapesos, o Baigord vai preocupar com a competição e com a defesa do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Eu vou olhar para o consumidor. Então, cada um na sua esfera de competência, ele vai discutir com o ICA e os regulamentos, né? É o que o consumidor estava dizendo. A ideia é que a superintendência de planejamento e regulamentação trabalhe de uma forma matricial. Então, sempre que houver um regulamento que tem impacto em determinada área, por exemplo, tem o de oferta de serviço que está em consulta pública, a ideia é que exista um ponto focal da superintendência que dialoga sobre aquele tema para trabalhar junto da equipe do ICA. Então, em todos os regulamentos que estiverem sendo discutidos, a minha equipe vai estar lá olhando de que forma que o consumidor é afetado por aquele regulamento e que diálogo é difícil ser feito sobre essa consequência que o consumidor. Então, internamente, a ideia é que a superintendência dialogue sobre as necessidades dos consumidores e a forma de melhor endereçar isso na regulamentação da agência. Já do ponto de vista externo, é um diálogo sem fim. Então, eu vou precisar estar em constante contato com os órgãos de defesa do consumidor, com o sistema de defesa do consumidor, para entender de que forma a agência pode, por meio de seus regulamentos e de sua atuação, diminuir o impacto dos consumidores de telecomunicações na insatisfação com esses consumos regulados, com o consumo desses serviços públicos, principalmente. Então, tanto é o papel dessa superintendência atuar de uma forma próxima do sistema de defesa do consumidor, como que é gerar os conflitos com as operadoras. Então, e o conflito, tanto no caso concreto, como de uma forma difusa e coletiva. Então, o que eu estava discutindo com o conselheiro é que, para além da pesquisa de satisfação dos usuários, com a periodicidade que a gente ainda vai discutir e alterar, mas de que forma a agência pode monitorar a percepção do consumidor e as insatisfações dos consumidores, e de uma forma muito franca, dialogar com as operadoras. Então, olha, percebo que, no caso XY, ou na região tal, o nível de satisfação dos consumidores é bastante afetado pela questão X. Então, por exemplo, eu estava ontem com uma operadora, olha, seu maior índice aqui na agência é insatisfação com cancelamentos e faturamentos. De que forma a gente pode tratar isso? E aí eu não vou tratar, nesse sentido, do caso concreto do seu José. Eu vou tratar de uma forma organizada, com estatísticas e pesquisas que me amparem, para dizer, operadora X, você precisa dar um jeito nos procedimentos para cancelamento de serviços. Então, é isso que eu entendo, e além do diálogo com o sistema de defesa do consumidor, preciso organizar, ainda não comecei, mas preciso organizar o diálogo com a sociedade civil organizada, que representa, né? Então, além dos órgãos públicos, sociedade civil organizada, que, no meu ponto de vista, é onde eu vou buscar, para além dessas pesquisas, das estatísticas e pesquisas, é onde eu pretendo buscar qual é a necessidade do consumidor e trazer para o conselho diretor e para a agência como todo. Então, é assim que eu me enxergo.